O Seminário Deonista aqui de Lavras vai realizar uma programação especial nessa sexta-feira e sobre esse assunto eu vou conversar com o Padre Anderson, que é o diretor aqui da casa. Padre, vai ser um bingo vocacional. Que evento é esse? Bom, esse bingo vocacional é uma promoção feita pela equipe de Santa Terezinha, que recebe esse nome porque há pessoas colaboradores da casa aqui. Colaboradores e colaboradoras, né? É uma equipe que tem esse zelo pelas vocações, então promove aí eventos em prol da manutenção da nossa obra. O objetivo é arregadar dinheiro para cuidar da casa, né? Isso mesmo, para a manutenção da nossa casa e das vocações aqui no caso. E aí, este bingo então é na sexta-feira, né? Começa com a missa de Santa Terezinha, às 19h e após a missa então o show de prêmios. Que prêmios tem nessa lista, Padre? O primeiro prêmio então, que nós vamos ter, os prêmios na verdade são tablet, micro-ondas, tanquinho e o maior prêmio no preço, no caso, o valor de mil reais. Quem quiser participar já tem que comprar a cartela antecipadamente ou pode ser comprada na hora? Bom, nós já tivemos aí a oportunidade de vender algumas cartelas, né? Antecipadamente, no caso o convite. Mas nós vamos ter na hora também para vender. Fica aí o convite também para prestigiar, porque vamos ter barraquinhos de caldo, pastel, o famoso pastel da equipe, né? De colaboradores da Santa Terezinha, jogos também recreativos para as crianças e também outras barraquinhas aí para colaborar também na venda, né? E na manutenção da casa. Tá certo, obrigado pelas informações. Lembrando então que a festa é já nessa sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no Seminário Deonista de Lavras, que fica aqui no bairro Centenário, bem pertinho do Unilavras. Sérgio Wagner Jr. para o Lavras.tv. Lavras.tv, a sua TV na internet.